Próximos 2011, a gente está partindo a concentração. Camiseta feita pela Mônica fazendo o maior sucesso. O que é o Escravos da Mauá? O Escravos da Mauá é uma reunião maravilhosa de amigos, pessoas que querem a revitalização da região portuária, que querem ser felizes no Rio de Janeiro, querem o melhor para a cidade. Obrigado. Pedro, o que é o Escravos da Mauá? O Escravos da Mauá, isso aqui é Rio de Janeiro, é sorriso, é mar, sol e muita alegria. O que é o Escravos da Mauá? O que é o Escravos da Mauá? O que é o Escravos da Mauá? Nós somos nós, cara. Somos nós aqui, o Escravos da Mauá. E para você, o que é o Escravos da Mauá? Para de beber um pouquinho. O Escravos da Mauá é muita alegria, muita fé, muita amizade. E você, que é filho dos escravos, o que é o Escravos da Mauá? O Escravos da Mauá é esse calor, essa multidão, essa coisa boa que a gente gosta de vir todo ano, todo mês. E aí, meu amigo, o que é o Escravos da Mauá? O Escravos da Mauá é uma magia, é uma coisa que quando a gente entra nesse espaço do Rio de Janeiro, que é mágico, a gente se transfigura, se recebe toda essa energia, isso aqui, essa beleza de espaço. Sabe o Escravos da Mauá? É uma loucura maravilhosa. E esperemos que seja tudo reformado, dentro do plano de Porto Maravilha, isso aqui se transforma realmente num cartão postal do Rio de Janeiro, que é o que merece. Obrigado. Meu senhor, grande tricolor, o que significa o bloco? Para a cultura carioca. O que tem mais, o brasileiro, o carioca em especial, tem mais de valor a sua espontaneidade, sua criatividade, a fraternidade, a solidariedade, tudo isso está no bloco de rua. É uma coisa assim, por exemplo, o escravos da Mauá. É resistência também, é a forma da população arranjar a sua alegria, você tem que pagar, não tem que pagar, não tem que pagar, não tem que pagar horrores. É muito legal, o bloco do Rio de Janeiro, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, depois dessa levantada, realmente já é o melhor carnaval de rua do mundo. Tadinho, me diga uma coisa, o que é o bloco para a cultura carioca? Eu acho que para o carioca de verdade é uma essência de raiz, é uma verdade para quem é carioca e a gente tem que cuidar para não deixar virar uma coisa não carioca. Tem muita gente que adora dizer que é carioca, mas ser carioca, é estar num bloco de carnaval e saber curtir da melhor forma possível, não batendo na minha bunda. Deve ser carioca. Olha quem bateu na tua bunda lá. Pratinha, que história é essa de você passando a mão na bunda do Tadinho? Não foi a mão não, foi a coisa dura aqui do teu homem. Agora me diga uma coisa, o que é o bloco para a cultura carioca? Você que é da nova geração. A gente foi o mais importante do Rio de Janeiro, ajudou a revitalizar essa área, trazer cultura, trazer paz e alegria para essa área aqui. Faz um carnaval belíssimo, alegre, colorido, tudo isso para dar uma diferença. Obrigado. O que é o Escravos do Amauá? Escravos do Amauá, a gente sonha que seja essa integração aí, nessas pontes entre as pessoas, esses trânsitos livres aí, entre o mundo da construção, o mundo da presidência, Santo Cristo, Zona Sul, a gente e nossos amigos, o Escravos do Amauá é para ser essa guia etérea aí que vai no ar. Obrigado. 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 Alô! 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 Aplausos Alô, galera! Queria agradecer a presença aqui do palhaço bolso, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Alô, galera! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, galera! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vai, vai andando, vai andando. Amém. 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 As desgarradas do bloco. Amém. 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 Beijo. Amém. tätä прям muito mais 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 Amém. 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 Amém.